Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 11 de outubro de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar um sonho deixado pela irmã Alana Estevam. Muito obrigada, minha querida. Com certeza vai gerar alegria no coração da noiva. E o sonho tem a ver também com frutos maduros, irmãos. Então, vamos ver o que esse sonho nos revela. Também sonhei que estava em um sítio e havia um pé de limão. Os limões eram lindos, bem grandes, do tamanho de uma laranja, mas eu sabia que eram limões. Quando eu, então, colhi três deles. E mais à frente, eu caminhava e via uma linda e enorme borboleta amarela com detalhes coloridos em suas asas. Parecia que ela olhava para mim. Eu a admirava muito quando procurava meu celular para bater a foto e não encontrava o aparelho para provar o que eu estava vendo. A borboleta era muito grande. Nunca tinha visto nada igual e tão lindo. A borboleta era muito grande. A borboleta era muito grande. A borboleta era muito grande.